Vou conversar também com a Dayane Valencia, ela que é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Ela que teve a ideia de trazer, agora pela terceira vez, a terra do Padre Roli, esse evento que só engrandece os empresários. Dayane, a sua avaliação e a importância de novamente estar trazendo e realizando mais um Cajazeiras Negócio. A expectativa gigante de sucesso, você hoje vê pelo público que nós temos aqui. A venda de estandos aí, estamos atingindo quase que sua plenitude já de interessados em adquirir. A terceira edição da Cajazeiras Expo Negócio vem com tudo. Depois de dois anos de pandemia, a gente volta para mostrar o potencial econômico que a cidade de Cajazeiras tem e que a gestão municipal, através da nossa secretaria e comandada e determinada pelo nosso prefeito Zé Aldemir, reconhece e apoia esse tipo de política pública e econômica, juntamente com o SEBRAE, para que nossa economia gire e Cajazeiras cada ano que passa, avance mais no quesito da economia. Quem quiser adquirir seus estandos já está disponível a partir do momento do evento? Já está disponível, nós já iniciamos as vendas, tanto dos estandos como das cotas de propaganda, cota prata, cota ouro. Então, você empresário que quer divulgar a sua marca, você que quer expandir o seu negócio, entenda que o Cajazeiras Expo Negócio hoje é a maior vitrine de negócios do Alto Sertão Paraibano. A feira deixa de ser uma feira de Cajazeiras e passa a ser uma feira do Alto Sertão Paraibano, atingindo, inclusive, nossos estados vizinhos, como nós atingimos na feira de 2019, a última feira que antecedeu a pandemia.